Olá, super telespectadores! Seja bem-vindo ao seu programa de lição Filtro Zero. Hoje vamos falar sobre como quebrar a rotina sexual no relacionamento. Porque o que acontece é o seguinte, muitos casais quando pretendem casar, eles encontrem na mente de que quando nós casarmos vai ser de manhã até à noite, pois é! Mas isso não acontece muitas das vezes. Mas hoje vamos saber porque é que há necessidade de quebrar a rotina sexual. Será que muitos casais não quebram em função do trabalho? E vamos também saber porque é que muitas mulheres tendem a fingir o orgasmo. E quem nos vai responder esta e outras questões é a Selma Costa. Ela então que é a nossa psicóloga. Olá, Selma! Olá, Maueta! Muito obrigada! Muito linda a minha convidada hoje! Igualmente, Maueta! Obrigada! Seja bem-vinda ao Filtro Zero já agora. Muito obrigada, Maueta! Diga-nos, Selma, porque é que muitos relacionamentos tendem a fiar? Maueta, vejamos, antes de entrar totalmente no tema, eu quero diferenciar a sexualidade do relacionamento. Quando falamos de sexualidade, estamos a falar de sensações, de pensamentos ou sentimentos e prazer, não é? Quando estamos a falar de relacionamentos, estamos a falar de um afeto que envolve mais pessoas. E podemos falar de relacionamento de amizade, de profissão, mas o que nos traz aqui é um relacionamento afetivo, um relacionamento sexual, um relacionamento amoroso. Muito bem! E isto faz com que desperta-nos a atenção, faz a gente voar, imaginar, sonhar, não é? Exato! Então, é mais ou menos isso. Ok, Selma! E muitos casais, como já fiz menção na minha abertura, na apresentação, muitos casais acham que não. Amor, quando nós casarmos, vai ser desde manhã até noite. Mas só que em função, com o passar do tempo, a realidade é totalmente diferente, Selma. Por quê? Por que é diferente? Porque existem casais que quebram a rotina. Muitas mulheres, ou até mesmo muitos homens, quando casam-se, esquecem-se de algo muito importante, do que eles fazem no namoro. Tudo bem? É importante, sabemos que quando a gente casa, o modo de ser e de estar é diferente, não é? Mas nós não podemos esquecer que isso, se nós não trazemos aquele relacionamento do namoro para o casamento, esfria. Por isso é que nós vemos muitos casamentos, muitas relações que acabam esfriando. Mas, voltando à pergunta da Maueta, por que o casal, quando casa, se querem fazer constantemente? Porque é prazeroso, porque casou com a parceira que ele ama, porque vê ela, a sua parceira, como dizem, a sua metade, a sua maçã, a sua laranja, não é? Então, é importante, e isso é muito bom quando o parceiro sente essa necessidade de fazerem constantemente. Não é mal. Mal seria se não fosse com a sua parceira ou com o seu parceiro. Exato. Então, é muito normal o parceiro e a parceira sentirem a necessidade de fazerem constantemente depois do casamento. Exato. Estamos já dentro do casamento. Muitos dos casais, ou os parceiros, já não veem a mulher ou o homem, da mesma forma que via no namoro. Então, a vontade de se envolver sexualmente com o parceiro praticamente diminui, seu amor. E queremos saber o que é que está na base. Será que o fato de ver o tempo todo o parceiro acaba por diminuir aquela sensação de querer estar com a pessoa amada? Exatamente. Olha, eu vou deixar aqui algo muito importante. Mulher para ti mesmo. Tu és o caboclo. Eu vou usar mesmo esse termo. O caboclo, o alicerce da relação. E se tu vês que a tua relação está a esfriar, seja sábia. Seja mesmo sábia. Sábia de que forma. O homem, por natureza, é um ser relaxado. É um ser que não busca muito, não desenvolve muito. Então, a mulher é que tem que criar, é que tem que chamar, é que tem que excitar a relação. De que forma? Se tu no relacionamento, na relação, no namoro, vocês saiam, faziam as coisas como namorado. Porque quando estão no casamento, quando estão numa relação mais séria, que é o casamento, fecham-se. Não devem fechar-se, não é? Devem abrir-se mesmo para vocês os dois, até porque é teu marido, é tua mulher. Por que é que tu tens que simular comportamento? Então, aquilo que tu vivias no namoro, faça no casamento. Se a relação não está boa em casa, mudem. Vão para um hotel, não é? Vão para um restaurante, jantem a dose. Façam-se elogios, presentes. Tudo isso adoça uma relação. E outra coisa a mais, assistir filme romântico também adoça a relação. Não, filmes eróticos, Selma. Filmes eróticos. Bem, estava com receio de falar isso, mas com a mamãe, tu mesmo conseguiu. Filtro zero. Abriu mesmo esse tema, então vou falar. O filme erótico é muito importante na relação. Porque ele estimula a mulher e o parceiro. E isto faz com que ambos consigam perceber e sentir algo que eles, às vezes, nem sabiam, nem tinham conhecimento que existia entre eles. Então, é bom assistir o filme erótico, mas assista sempre com o teu parceiro. Porque o que tu vai sentir, ele tem que estar ao lado. E será que pelo fato do casal já ter um filho também acaba por atrapalhar a rotina sexual? Acaba em parte. Porque sabemos que existem parceiros que não estão preparados para o processo gestacional da sua parceira. Principalmente aqueles casos em que a mulher é proibida de ter relações enquanto estiver grávida. Porque sabemos que existem mulheres que passam os 9 meses com problemas de colo aberto. E isso faz com que, automaticamente, a mulher esteja proibida de ter relações sexuais. E há homens que não estão preparados para isso. Sabemos que, como eles dizem, a carne é fraca. A carne é fraca quando tu não estás preparado espiritualmente. Porque quando tu estás preparado espiritualmente, sabes o teu propósito. E o teu propósito é estar apoiando a tua parceira, entender a fase que ela está passando. Que é uma fase que todo homem cobra da sua mulher, que é o filho. Porque quando ela está nessa fase, tu não a acompanhas, tu não ajudas. E, vejamos, depois disso conseguimos ver que existem muitas mulheres com depressão pós-parto. A mulher acaba rejeitando até mesmo o próprio parceiro. Acaba rejeitando até o próprio filho por causa da rejeição do parceiro. Não é? E isso é que faz, muitas vezes, ter, então, aquele afastamento entre o casal. Mas isso é por quê? Porque o parceiro não dá o suporte suficiente à sua parceira. Porque se um esposo, um companheiro, perceber que esta fase é uma fase que ambos esperavam. Que ambos lutam para a concretização. Não faz sentido você não apoiar a sua parceira. Ainda que a doutora diga que a sua esposa tem que permanecer os nove meses sem relação sexual. Tu tens que perceber, tu tens que entender que é uma fase que passa. Ok. Mas essa fase precisa mesmo de muita conversa, de muito companheirismo e de muito afeto. Exatamente. A doutora Selma Costa falou há pouco tempo de que a mulher deve sentir-se muito ousada para aprimitar, então, a relação. Mas um outro problema também aqui, Selma, é que o homem, quando a mulher traz novas técnicas de como se relacionar sexualmente, o homem ainda tem aquele tabu, Selma. Tem aquele tabu. Onde é que ela aprendeu? Por que é que ela está a fazer assim? É verdade. Então, como é que nós devemos ver essa questão, então? O diálogo. O diálogo é muito importante na relação. Primeiro, a parceira tem que mostrar ao seu parceiro que ele é o seu melhor amigo. Que acima de ser seu marido, acima de ser seu companheiro, é o seu amigo. E tudo, qualquer coisa que ela saiba, deva partilhar com seu parceiro para que não seja novidade. Ainda que ela conheça ou ouça de uma amiga, de uma tia, ou da escola, ou de uma formação, ou até mesmo do trabalho, ela deve compartilhar com o parceiro para amanhã, quando ela meter em execução, meter em prática, não ser novidade para o seu parceiro. Exato. E nós sabemos que em muita relação não existe diálogo, não existe a informação, não existe a comunicação. Por isso é que existe, então, aquele desvio de comunicação entre o casal. Se existir a comunicação, a informação, o diálogo, nada disso há de acontecer. Ok. Em função da falta de diálogo, muitas tendem até a fingir o orgasmo seu. Exatamente. Porque o seu parceiro, Mauete, é preciso perceber que o orgasmo, ao atingir o orgasmo, não está só relacionado ao ato sexual. Até o diálogo, o toque, faz com que a mulher atinja o orgasmo. A maneira como você fala, a maneira como tu olhes para o teu parceiro, isto é muito importante. São coisas, são toques, são para os menores, que muitos casais não atuam. Porque a forma como a gente fala, ou atrai ou afasta. Não é? Então, se você for um homem sedutor, atraente, cheiroso, convincente, educado, respeitoso. Qual é a mulher que não está a querer? Não é? É complicado. Ainda que tu esteja a passar por situações cariomáticas financeiras, a tua mulher há de compreender. Mas quando tu és rainhoso, rabugento, estressante, não é? Qual é a mulher que vai querer estar perto deste homem? Ninguém vai querer. E isto também é uma das causas que faz com que a relação apague ou afaste. O fogo entre o casal apague. Porque não há aquela comunicação, não há aquela ligação, não é? Então tudo isto faz parte da comunicação entre o casal. Exatamente. Olha, nós estamos a ter aqui uma conversa super aberta com a nossa psicóloga Selma Costa. Ela então que nos está aqui a elucidar melhor, dando alguns conselhos para determinados casais que vivem na mesmice. Olha, quebrar a rotina sexual é muito importante, muito importante mesmo. Quais são as dicas para sair então da monotomia? Bem. Já falámos aqui há pouco tempo dos filmes eróticos. Exatamente. Será que os jogos eróticos também acabam por influenciar muito? Muito. Fazerem locais não permitidos ou cena do crime também acaba por influenciar muito? Muito. Porque, vejamos, quando a parceira chega a casa, só o facto do parceiro vir buscá-la ao portão. Isso já faz toda a diferença na relação. Isso já faz toda a diferença na excitação da mulher para o seu parceiro. Não é? Isso é um dos toques. É importante, homem, que quando o seu parceiro chega a casa, receba-o ou receba-a com uma receção muito agradável, com nomes favoráveis, elogiando, dando-lhe beijos. Exatamente. Exatamente. Talvez há muitos homens que nem sequer têm a noção de como chamar a parceira. Acha que o simples e gostosa faz com que a mulher atisse logo aquela sensação. Olha, toda mulher, ainda que não seja, e o não ser está no olho de quem vê, porque para mim toda mulher é gostosa. O gostoso não está só no corpo. Está também na mente, está também na imagem que ela transmite, na sua abordagem. Eu acho que os homens devem ver as mulheres de uma forma muito diferente. Não só pela imagem. Os homens estão muito fixados em ver as mulheres pela imagem. E isso também que estraga mesmo a relação no casamento, não é? Então, um dos toques que faz com que desperta a relação, não morra a monotoninha na relação é mesmo a forma como tu chamas a tua parceira. A forma como tu chamas o teu parceiro. E outra coisa, se antes tu eras sexo, por que depois de casar tu tens que ser, digamos, mais fechada? Por que que tu deixas de sentir ou permitir que o teu parceiro chama-te, continua a chamar-te os nomes que chamavam-te, que chamavam-te na relação, não é? Nomes também atraem a relação, adoçam a relação, não é? Então, chamar um nome doce como amor, gostosa, fervorosa, não é? Isto muda completamente a mulher. O homem não é como o meu gostoso, meu bonzudo, meu mexe tudo. E não sou na hora H, Selma. É mesmo logo ao chegar em casa. Logo ao chegar em casa, muda completamente a rotina. Porque há homens que quando saem da rua pra casa, vem já com grandes problemas, vem já com frustrações do trabalho e daquilo que eles encontram na rua. Então, você mulher que não é sábia, que se não saber perceber aquilo que o teu marido quer, tu vai fazer tudo apenas com um gesto, não é? Então, a recessão, desculpa, a recessão para o seu parceiro, ao chegar ou a sua parceira chegar em casa, faz toda a diferença. E depois, claro, meter a comida à mesa, não é? Também é uma coisa muito boa. Preparar o banho do parceiro. Por que não não ir ter com ele quando ele estiver a tomar um banho? Não. Por que não adoçar isso de uma forma diferente? Por que não, nós mulheres ou as mulheres, né? Não vou falar de mim porque vou passar a mensagem para vocês. As mulheres, normalmente, gostam muito de fechar-se. Quando tu estás com o teu parceiro, não tem por que fechar. Tu não recebeste visita? A família do teu marido está em casa? A tua família não está em casa? Por que não usar um calção sexo? Por que não usar um vestido de seda? Que quando tu tucas no corpo dela, tu vês algo diferenciado. E é como se ela tivesse a dizer, a chama mesmo por ti. Amor, vem, que hoje o dia é nosso, não é? Sim. Então, a roupa também muda, faz toda a diferença. Ok. A roupa mesmo faz toda a diferença. E eu creio que os nossos telas partados lá em casa já estão a perder a mão a apontar as dicas aqui passadas pela nossa psicóloga Selma Costa, que está a falar muito bem. E também vejo que alguns colegas aqui estão a acabar por concordar com aquilo que a doutora está aqui a falar. Mas, Selma, será que as questões laborais, os filhos acabam por ser mesmo grandes impedidos para que o casal não ponha em prática aquilo que realmente queira? Os filhos só chegam sempre para o casal, quando o casal não combinam a forma de educação no filho. Porque, vejamos, aquilo que eu disse no início. Se tu, homem, esperas muito que a tua parceira traga a teu filho, porque quando ela está grávida o teu comportamento diverge, o teu comportamento muda. Então, automaticamente tu está a fazer com que a tua parceira também conota-te de frente. Então, o que faz o filho estragar a relação não é a presença do filho, mas sim ao afastamento que o homem dá na mulher enquanto a mulher está a cuidar do filho. Porque o homem espera que, enquanto a mulher está a cuidar do filho, o homem espera que a mulher ainda tem de fazer a comida. O homem espera que a mulher ainda tem de falar coisas boas. O homem espera que a mulher ainda tem de ligar. E isto, qual é a mulher que suporta? Ninguém suporta. Então, tu, homem, tu, tu, faça de frente. Cuida da sua parceira. Apoia. Se vocês fizeram um plano para ter filho quando ela estiver grávida na fase toda da gestação, acompanha ela. Porque se tu não acompanhares, isso pode trazer... É o que vimos sempre e vamos ver constantemente porque são assuntos atuais. Depressão pós-parto. Não é? A mulher acaba tendo uma depressão pós-parto. Porque você não consegue perceber a fase em que ela está a passar. Tu não consegues entender, idealizar que isto é uma fase muito sensível para todas as mulheres. E é muito normal que ela perde o desejo sexual. É muito normal. Então, tu, homem, também tens que ter a capacidade de sedução, de atração para a sua parceira. Buscá-la, levá-la para passear, falar coisas bonitas, cuidar dela, conversar com o filho, procurar saber se o dia correu bem. Coisas dessas que muitos parceiros não fazem. E até muitos parceiros já devem começar mesmo, a partir do momento em que estão no trabalho, ligar, deixar uma mensagem, preparar psicologicamente também a esposa, porque mais tarde aquilo vai acontecer. Exatamente. Exatamente. Porque o sexo também é um preparo. É um preparo, não é? Porque não basta a sua gente saber que tu existe. Se tu existe, nada fazes. É como se fosse uma estátua. Não é? E as estátuas não se mexem. Então, tu precisas atuar. Tu precisas fazer de frente. Tu precisas mexer. Tu precisas procurar para fazer com que esta pessoa encontre-te. Para fazer com que essa pessoa procura-te. E ambos juntam-se e conseguem ser felizes. Ok, Selma. Olha, eu podia estar aqui a puxar a brasa à nossa sarvinha como mulheres aqui o tempo todo, mas há muitas mulheres, Selma, que colocam determinadas barreiras. que fazem com que o homem procure uma fora. E eu queria saber como ultrapassar isso. O que é que realmente acontece ou passa na cabeça. Porque até não estamos a falar em fase gestacional. Mesmo no dia a dia. Muitas, como o casal, prendem-se Selma. Prendem-se mesmo. Não sei porquê. E ao invés de... Ou seja, a falta de criatividade também da mulher acaba fazendo com que o homem procure fora. Eu queria saber porque é que determinadas mulheres agem desta forma. Mauete, existem culturas que fazem com que as mulheres devem ser mais... É... Mais calma. Mais retraídas. Mais limitadas. Não é que elas devem esperar que o parceiro venha em conta. Exatamente. Existe esse tipo de cultura. Mas existem também aquelas culturas em que a mulher que deve correr atrás do seu parceiro. É que deve excita-lo, procurá-lo. O homem que procura uma relação fora, não é porque a mulher é a causadora, mãe. Até porque este homem mesmo já acredita que é o melhor para ele, não é? Porque eu não acredito que o homem que diz, eu vou procurar uma mulher, uma outra mulher fora, porque tu não me estás a tratar bem. Ok, não te estás a tratar bem, mas tu já conversaste com ela. Ela sabe das tuas limitações, das tuas dificuldades, daquilo que tu não aprecias com relação ao comportamento ou a fase em que ela te trata, tu já conversaste com ela porque há parceiros que não falam. E a mulher quando vem tentar falar, homens que limitam, não querem ouvir. E isto é que faz com que às vezes a mulher afasta-se do seu parceiro e o parceiro pensa que a mulher já não é interessante. Não, o homem normalmente tem vezes é que acomoda a parceira. O homem normalmente é que faz com que a parceira fique intimidada em chegar até ele, porque o homem acha que a mulher ainda deve manter-se calada ao ponto de não falar aquilo que sente e pensa. E sem perceberem, isto é que faz com que também a relação caia, a relação baixa, não é? Então é importante perceberem que quando o homem decide procurar uma mulher na rua, não é 100% culpa da mulher, também é culpa dele, porque ele não estimula, não busca a verdadeira razão, não é? Conversando com a sua parceira para saber o porquê que ela mudou, não é? E eu digo isso mesmo, eu digo porque já me apareceram vários casos do gênero com esta tua pergunta, que o meu parceiro já não me procura, que o meu parceiro já não me vê como me via antes. Talvez porque você, mulher, deixou também de ser aquilo que tu eras antes. Mas o que é que tu já fizeste diferente? Tu já conversaste com o teu parceiro? Já mostraste que tu sentes ele distante? Tudo isso faz parte de um pacote de diálogo para a relação, Mauete. Existe alguma desvantagem em não quebrar esta rotina? Existe alguma desvantagem? Existe. Como tudo, se há vantagem, é bem provável que também haja desvantagem, doutora. Sim, Mauete. A desvantagem é que a falta de confiança acaba, não é? Porque quando o parceiro ou a parceira já mostra que tu não és aquilo que ela esperava, acaba perdendo uma pontuação muito grande. E essa é a desvantagem que há, não é? Então quebra uma rotina boa anterior, mostrando uma rotina fraca do agora. Ok. Doutora Selma Costa, assim mesmo já a título de conselho, como fazer um preparo diário, uma preparação diária? Como excitar melhor, esqueci o termo ideal, como excitar o seu parceiro durante o dia para que possa então consolidar ou ter uma noite agradável? Olha, eu aprendi com os meus pais e com os mais velhos, que a primeira coisa que tu deves aprender no homem é a comida. A comida. Ok. É importante, é verdade, é importante o homem encontrar sempre uma comida boa à mesa. Exato. Quando ele encontrar uma comida boa à mesa, automaticamente estará a te imaginar, a te idealizar. E nada melhor do que um homem te desejar. E quando um homem te deseja, tudo flui, tudo fica muito mais razoável, muito mais prazeroso. Então, a comida é um ponto. O outro ponto, ser sexo. É importante ser sexo para o seu parceiro. Mas ser sexo, estamos a falar exatamente da vestimenta, a roupa. A vestimenta e tu mesmo como mulher. Comportamentalmente. Exatamente. Ser a tua vida, não é? Ser a vontade. Porque é teu marido. Se não fizeres com ele, vai fazer com quem? Então, ah, prece. Mostra quem tu és. Diz mesmo das coisas que tu gostas. E olha, é outra coisa que eu digo mais. A relação também só morre. Porque muitas mulheres não falam aquilo que gostam de receber, não é? Não mostram, de facto, as partes que gostam de ser tocada. Há muito tabu ainda, doutora. Há muito tabu. Porque eu gosto de ser tocada desta forma. Não há dificuldade nenhuma em ter que falar com o meu parceiro. Porque nós mulheres estamos assim. Nas nossas conversas de salões. Eu já cheguei a vários sítios. E ela diz que meu marido não me faz quando. Ela termina logo morna. Esse é o termo que usava. Morna, dorme. E a mim, como é que eu fico? Isto é em função, acredito, que é em função de elas não revelarem exatamente. Como é que gostam de ser tocada. O ponto G. Na hora H. Como é que as coisas devem funcionar. Não. Algumas vezes, nós mulheres também temos, sim, determinadas culpas. Exatamente. Exatamente. É uma culpabilidade entre nós, de facto. Exato. Mas isso podemos descartar. Porque é importante mesmo. O diálogo. Falar onde gosta de ser tocada. Se gosta de ser tocada no nariz. Diz amor. Olha aqui. É a parte que eu fico de frente. É a parte que tu vai me ver fora do normal. É a parte que tu queres que eu seja. Eu gosto de ser tocada na orelha. Eu gosto de ser tocada em outras partes do corpo. Só para não falar aqui. Pois. Então, é importante mesmo a comunicação na relação. Porque tudo começa com os preliminares. E os preliminares não estão baseados apenas no físico. Não está apenas na introdução. Mas também no toque. Na fala. A forma como tu falas. A forma como tu olhas. É muito importante. Isto é muito atraente. Então. Mulher e homem. Saberem. Depois do ato sexual. Tu chegas a perguntar a tua parceira. Se gostou do sexo. Mulher. Tu chegas a perguntar. Normalmente as mulheres perguntam muito. Perguntam sempre. Amor. Gostaste? E o homem acha que isso é uma fantasia da mulher. Exatamente. Mas sem perceber que ela só pergunta. Porque quer fazer diferente numa próxima. Então, a partir de agora. Tu homem. Passa a perguntar a tua parceira. Se gostou. Se está satisfeita. Se como é que ela gostaria. Ou como é que ela quer que façam. Não é? Ou que mudança. Que mudança ela espera numa próxima fase. Então, pergunte sempre a tua parceira. Se gostou. Se está satisfeita. Se está feliz. E onde é que ela quer a mudança. Por isso, mulher. Se tu tens cuidado em falar ao teu marido. Onde gostas. E queres ser tocada. Não vai descobrir o prazer do orgasmo. Exatamente. E o homem também. O homem também. Esse conselho veio a título para as mulheres. Que é prazer em fazer aos seus maridos. Com parceiros. E agora. Como é que os homens devem preparar a sua esposa? Ou as parceiras? É muito mais fácil. É muito mais fácil. É muito mais visível no homem. A mulher perceber que o homem já está. Do que o homem percebendo a mulher. Mas. Se o homem conhecer de fato. A mulher. O homem conhecer de fato. A sua parceira. Vai ser muito fácil. Porque. A mulher é tão sensível. É tão fragilizada. Que. Ela. Ela. Ela praticamente. Rende-se. Quando está com prazer. Ela fala. Ela toca. Ela. Ela geme. Ela conversa. E é muito mais fácil. Então. O homem. Tem a capacidade. Tem. Tem melhor vantagem. De estimular a sua parceira. Do que. A mulher. Não é. Porque sabemos que existem. Disfunção sexual. Não é. Que faz com que o homem. A ereção. Não é tão favorável. Mas no entanto. Já o homem. Nesta. Nesta. Nesta parte. Tem mais vantagem. Porque. Existem. Existem. Existem partes. Do corpo. Mesmo. Muito. Muito. Reais. Que o homem. Se tocar. Desperta totalmente. Há mulheres. Que gostam de ser tocadas. Nos seios. Há mulheres. Que gostam de ser tocadas. No ouvido. Há mulheres. Que só com. As preliminais. Não é. No. 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 Órgão genital. Já faz toda a diferença. Então. É importante. Que sentem. Que sentem. Mais prazer. Não. Que sentem. Limitação. Que sentem. Intimidados. De fazer essas coisas. Porque acham que. Não é. É nojento. O sexo é nojento. E também vale tudo. Vale tudo. Vale tudo. Vale tudo. O sexo é nojento. O sexo mesmo. É para tu. Viver. É para tu esqueceres tudo. Porque até. É um. É uma. É uma. É uma condição. De relaxamento. Não é. Faz bem. Tira o estresse. Tira a ansiedade. Algumas pessoas até perdem a fome. Outras ganham mais fome. Outras ficam mais educadas. Mais simpáticas. Então. Façam sexo. Mas com a pessoa. Certa. Exatamente. Doutora. Muito obrigada. Por nos brindar aqui. Com a sua presença. No nosso programa. E olha. A novidade. É que estamos de casa nova. É verdade. Estamos de casa nova. Exatamente. Estamos assim. Mais bonitinhos também. E claro. Fazemos parte. Do mundo moderno. E não podíamos ficar de fora. Dizia. Doutora. Muito obrigada. Por fazer-se presente. No nosso programa. De fato. Que o nosso telespectador. Aprenderam muito. Muitos vão sair da monotonia. De certeza. A pouco de sempre. Quando haver então. Mais temas de género. Para conversarmos aqui. No nosso programa. Filtro Zero. Muito bem. Olha. Vou só deixar um recado. Para todos os casais. É importante. É importante. Perceberem. Uma relação. Não é feita. A uma pessoa. É feita. A dois. Se tu parceiro. Se tu mulher. Se tu homem. Te veste com dificuldade. Em perceber. A sua parceira. Nada melhor. Do que. Buscá-la. Procurar saber. As suas reais dificuldades. Procurar entender. O que lhe faz. O que lhe. O que lhe causa falta. Então. Caríssima. Caríssimo. Conversem mais. Respeitem-se mais. Amem-se mais. E. Claro. Façam muito sexo. Mas. Com. A pessoa. Certa. Procurem nas redes sociais. Selma da Costa. Psicóloga 2C. Instagram. Selma da Costa. Psicóloga 2C. Facebook. Caso contrário. Até lá. Tamo juntos. Exatamente. E. Também. É claro. Que o nosso. Telefotador. Deve continuar ligado. As nossas redes sociais. Filtro Zero. No Facebook. Filtro Zero. No Instagram. E Filtro Zero. No TikTok. Continue. melhor ligado. Também. No canal TV Juvial. E que vai poder. Então. Se beneficiar. Deste programa. E das nossas. Outras programações. Também. Obrigada. pelo carinho da sua audiência. Esperamos contar consigo o Telefotador nas próximas edições.